As vésperas do Fórum Mundial da Água, o governador Rodrigo Hollenberg prometeu que o racionamento no DF vai acabar este ano. Vamos voltar a falar com a Ju Lopes. Agora esse anúncio provavelmente vai ser antes das eleições, né Ju? Pois é, Willi, por parte do governo vontade não falta, mas ninguém afirma com segurança se vamos estar prontos antes de outubro. A quantidade de chuvas, por enquanto, é favorável e o nível dos reservatórios também. Mas será que isso se mantém durante a seca, hein? Bom, a carta na manga pode ser o sistema produtor Corumbá 4, que está previsto para ficar pronto em dezembro. Por isso, durante o evento que divulgou a programação do Fórum Mundial da Água, que acontece aqui em Brasília em março, o governador Rodrigo Hollenberg prometeu o fim do racionamento para este ano, 2018. Mas preferiu não cravar uma data para isso acontecer. Vamos ouvir. Quando a gente terminar o período de chuvas, nós teremos a oportunidade de fazer as previsões, todas as projeções, em função do volume de água dos reservatórios e em função também das novas obras que estão sendo realizadas, que deverão ficar prontas até o final do ano. É claro que será feito de forma absolutamente técnica, ouvindo a DASA, a Caesb, para dar tranquilidade total à população de Brasília. Pois é, a autorização sobre o fim do racionamento tem de vir da DASA, a Agência Reguladora das Águas, e aí depois da decisão, a Caesb pode normalizar a distribuição para todo o DF. Vale lembrar que o racionamento já fez aniversário de um ano, começou em fevereiro de 2017. William. Obrigada pelas informações, Ju.